Bom dia galera, sejam muito bem vindos para mais um vídeo do canal Só Vamos, eu sou o Vini e no vídeo de hoje a gente vai andar de transporte público, faz anos que eu não ando eu faço inglês de sábado e é lá do outro lado da cidade, normalmente eu vou de carro mas hoje eu decidi ir de ônibus para mostrar para vocês como funciona o transporte público aqui no Japão, só que para variar a ideia de jirico está chovendo mas como o lema do canal é Só Vamos, então Só Vamos Tem um ponto a um quilômetro aqui e eu vou de bike fizemos aqui o apartamento onde eu moro, a kitnet aí ali atrás dessas árvores aí é a praia eu moro bem afastado do centro, bem não, dá uns 15, 20 minutos do centro aqui é só plantação aqui em volta e pelo que eu vi no Google, como faz tempo que eu não ando de ônibus está falando que a gente vai até o centro da cidade fazer, trocar uma vez de ônibus para ir até o curso de inglês, então vamos ver se dá certo, bora chegando aqui no ponto de ônibus, ainda bem que é coberto ó, fala que no Japão não tem fichação tá vendo? o ponto aqui é coberto aqui ó, do lado esquerdo é da segunda a sexta e aqui é o horário de sábado, domingo e feriado agora rapaz, o nadebike fica ofegante agora hoje é sábado, 9h46 então próximo 9h54 bom pessoal, a gente está no outono aqui no Japão agora e sempre quando troca de estação aqui começa essa época de chuva quando muda do da primavera para o verão e do outono para o inverno, aí fica uma semana duas semanas, chovendo direto aqui no canal eu queria trazer bastante curiosidade para vocês como que é a vida aqui do Japão acho que muita gente que assistir é do Brasil não conhece, ou o pessoal que conhece mas faz tempo que não vê ou algo do tipo então o que der para trazer de curiosidade do dia a dia ou igual aqui hoje, transporte público ou comida, ou qualquer coisa do tipo vou procurar trazer aqui no canal para vocês, beleza? é isso, bora esperar o busão eu vou colocar para você e aí o que é? é isso, bora fellas o que é? o que é? Chegou, abre 5.7 E aqui a pessoa, você pega um etiqueto, um bilhete E aí ali na frente, não sei se vai dar pra ver, tem um painel Com o número da parada que você subiu, aí conforme você vai andando o valor vai mudando Não é preço fixo igual no Brasil Então o meu número é 4, por enquanto está R$ 120,00 Vamos ver quanto vai sair quando chegar lá Vocês viram pessoal, enquanto ele está esperando o semáforo Ele desliga o ônibus, aí começa a tocar uma musiquinha Igualzinho aí no Brasil, né Chegamos 380 Chegamos aqui no centro de Rama A cidade onde eu moro chama Rama Mato Agora eu tenho que procurar a plataforma que eu tenho que pegar o próximo ônibus Achei aqui o mapa do lugar Eu tenho que pegar o número 45 Aqui na plataforma 15 Eu estou aqui Rescrito onde você está Plataforma 15 aqui do lado Bora Onde é a estação Ali é a estação de trem Aí aqui cada plataforma é um ônibus que vai para algum lugar diferente Vou chegar 10h35 Agora 10h31 Aqui já tem a rota e o valor Vamos lá A gente está pronta Agora tem que descer Aqui ó 330 É isso Esperar o ônibus e partiu Agora 10h33 Música Música Deu velho que não sei O que é isso? Pessoal, ali naquela esquina ali ficou o consulado brasileiro aqui de Ramamassa Aquele prédio ali E aqui é a prefeitura, do outro lado da rua fica a prefeitura de Ramamassa E ali em cima ficou o castelo de Ramamassa Vou ver se eu coloco uma foto aqui do dia que a gente foi Não sei se deu pra ver direito, vai ficar ali em cima Vale a pena visitar É isso aí, chegamos pessoal Deu 380 o primeiro percurso E 330 esse segundo percurso Dando 710 A gente percorreu mais ou menos 12km E é isso, vou deixar aí o valor em real pra vocês verem se é caro ou barato E é isso Aqui, essa aqui é a escola onde eu faço Inglês Agora que eu tô atrasado Olá 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 Desculpa Não, não, tudo bem Estou um pouco Estou bem, como você está se sentindo? Estou bem, estou melhor Posso filmar um pouco? Sim, sim Eu comecei um canal de YouTube Sim Diga oi Estes caras Olá Como você está? Obrigado Eu falo inglês Bom pessoal, estou de volta aqui já Saí da aula de inglês Eu estou dentro da estação agora aqui de Ramamotos Vou mostrar um pouquinho pra vocês como funciona aqui dentro Aqui é a entrada para Shinkansen Nessa estação aqui para Shinkansen Não são todas que param, mas essa aqui para E aqui na frente já é o trenzinho normal Os Pinga Pinga Aqui na região é esse JR JR Que é o Que é o tren daqui E aqui é onde vende O bilhete E aqui é a estação Tem Starbucks ali Tem um monte de restaurante Tem um restaurante lá em cima Inclusive vou lá para comer Que já é meio dia e meia Estou com fome Depois você compra Agora eu passo ali na rolete Acho que é igual no Brasil E... Só vai É isso ai, bora comer que eu estou com fome Aqui eu estou no sétimo andar agora da estação Aqui fica os restaurantes Aqui fica os restaurantes Comida japonesa Mais para baixo fica... tem loja de roupa também Comprei um monte de tipos de restaurantes aqui E eu vou comer aqui Boa Bom, é isso pessoal, vou ficando por aqui Muito obrigado por ter assistido o vídeo Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal Para acompanhar nossas viagens, nosso dia a dia aqui E segue a gente no Instagram também E é isso Bora comer Tchau